Música Senhores, aqui é Denimalziz, senhores Música 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 Agora aqui, está um dia antes aqui pra poder, sei lá o que a gente está fazendo aqui Eu vou mostrar pra vocês, ó É muito grande, é espaço pra 120 pessoas, se eu não me engano, eu não tenho certeza ainda Então, tem muita gente aqui, acho que provavelmente todos os jogadores É um campeonato que está cheio de jogada profissional de CFMobile, que é o celularzinho Na verdade não é CF, é o modo Battle Royale, que é exito pro lado paraquedas e depois matar geral, pegar arma, pá Então, os caras são bravos, chamaram a gente só pra completar, eu acho, é mais pra fazer um marketingzinho Tem maluca até do time da SV, tem um do time da SKT Quem não conhece SKT é time profissional, é campeão mundial de gol Então, é isso aí mesmo, meus queridos, vamos ver o que é que vai dar aí, a gente vai tomar uma surra Vamos começar a jogar aqui daqui a pouco os quadros de mobile de CF, tá ligado? A gente só tem maluca, maluca profissional, ganha um milhão de reais por dia pra poder jogar, entendeu? Então a gente vai tomar uma surrinha de neve, mas o que importa é a diversão, mano Então tamo junto, mano A surra vai começar em algum momento aqui, na hora que eu for começar, eu gravo pra vocês aí a comunicação do time Tipo, eu vou fazer isso aqui, vou fazer aquilo ali, filho O clube, aonde? Sem caixão norte, sem caixão norte Mano, tô indo pro lugar errado, mano Tem, tem, achei um já Cai na água, cai na água todo mundo, todo mundo Ah, ah, eu vou pegar o parque contigo aqui, mano Não, mas eu Coi na água estão aqui, ó, né? Pega o ilha aí, mano O cara que eu acho que eu fiz Que isso aí? Cadê, tu vai pegar o barco, Will? Vou, vou Mano, eu vou cair lá na ilha, olha lá, na moral mesmo Cai lá, cai lá, cai lá, cai lá Cai na água, cai na água Rapaziada, o Will morreu Cara, vamos lá, vamos manter a calma, cara Para de se afobar, mano Mano, para de se afobar, mano Calma, calma Calma, calma, velho O Notch tá vivo, o Notch tá vivo Relaxa O Notch tá vivo Vem pra cá, ó Vamos pra onde a ceifa tá de boa aqui A ceifa tá de boa aqui, ó Ah, tem um barco ali, Thiago Eu sei, eu tô vendo aqui, né Tem um cara aqui, tem um cara na minha frente Tem um cara na minha frente Vamos matar ele, vamos matar ele Ele tá na minha frente aqui, ele, pô Não tá, vamos sair Calma, eu vou fazer ele vir atrás de mim Ele tá vindo atrás de mim Eu vou levar ele pra terra Vai pra terra Dá tiro nele, ele tá voltando, ele tá voltando, ele Onde cê tá, onde cê tá? Pera aí, eu não sei que eu vou deixar um lugar pra você ir Aí, vai lá, vai lá, vai lá, amarelo, amarelo Dá a volta aí Aí, o cara ali, o cara ali Eu vou atropelar ele, eu acho Aqui na frente aqui, eu acho Não tenho certeza Ah, não, é moto, é moto Mano, mantenha calma, velho Vocês estão nervosos, mano Que isso, cara Mano, mantenha calma, vocês estão nervosos, velho Que isso, cara Eu tava jogando ali, a gente conseguiu ficar em décimo primeiro Nossas colocações foram décimo sexto Nono e décimo primeiro agora Isso porque foram 30 equipes Então até que a gente não tá jogando mal não Nunca jogamos isso aqui, né É, fomos considerados a nona melhor equipe do mundo Vamos colocar a ZF Mob Então a gente tá dando como? Aquela rei meadinha Agora a gente tem uma pausa pra comer Pra ir no banheiro Então eu pude vir gravar pra vocês aqui, tá ligado? O evento tá da hora, mano Muito padrão isso aqui, cara Bizarro, na moral mesmo Bizarro Tem outro telão lá no canto, tá vendo? Tem outro telão lá no canto Tem esse telão grandão aqui em cima E tem um telão ali na minha esquerda ali Então é um evento muito bem organizado Muito bem organizado Até agora não tem nenhuma reclamação Ué, Fianinha Deu pra gente não? Deu pra gente não, Will? Deu não, rapaziada Até que a gente não jogou mal não A gente jogou bem, mas Os caras são viciados nisso aqui Nossa Maria Crossbody mesmo É computador Nossa parada mesmo Nossa melhor colocação foi sétimo lugar Mas era melhor de cinco A gente foi em sétimo Décimo primeiro Nono Décimo sexto e dizimo segundo Aí quando eles somaram os pontos lá Essa rapaziada aí foi em primeiro Mas pode ser que a gente tenha ficado no top 10 também Eu não sei A gente vai saber só depois só Tem aquele lá na ponta lá Vou dar um zoom pra vocês aqui Ele foi campeão ontem Ele foi campeão ontem Não tá dando pra ver direito Por causa da luz Mostrando o quartinho aqui pra vocês Beleza? É um quarto grande e pequeno No mesmo tempo não sei dizer Mas é bem organizado Aqui é onde que entra Aqui tem um negócio que eu nem vi Acho que é um armáriozinho aqui É um armário que a gente nem usou E ela tem um ferro de passar roupa e tudo Maluco Besuradão ali Acho que é algum biscoito Não sei Costuma ter biscoito Ter água em local estranho Água no banheiro Por aí vai Então tem um armáriozinho Como com a pantufa aqui Um negocinho desse aqui Que eu esqueci o nome Tem até copia É normal ter copia Pra você guardar coisa importante Então vamos lá Aqui tem um sofazinho Tem tipo um escritóriozinho Pra tu ficar sentado Como? Mas naquela moral Tem um cafezinho Pra tu poder fazer Aqui eu tô dividindo o quarto Com o Ping Com o CEO da Black Dragons Bora dar um salve pra rapaziada aí Pingonça Que é a vista bem Bem baixaria a vista Tu vê que o O ventilador aqui Deve ser pra aquecedor Tem uma televisãozinha aqui E agora tem a parte mais brava Que é o O banheiro Aqui meus cria Essa parada mesmo Tá ligado? Mas o banheiro é padrão A gente já usou Já tá indo embora já Eu esqueci de gravar Eu tô gravando bem depois dos jogos A gente até que jogou bem A sua não foi Do jeito que a gente esperava não Tem uma banheirazinha aqui Aqui eu tô O negócio suspende E é muito bom Também é um banho Doutor banho nessa banheira aqui Rapaziada De noite Rapaziada Tamo fazendo a pipoca aqui A gente não sabe onde está a panela Cara Olha o que a Adrieninha Tá inventando aqui A tampa A panela A tampa Tudo sumiu Filho aqui Olha o milho aqui A pipoquinha aqui Cadê? Faz a tampa aí A tampa improvisada Filho Essa aqui é igual quando Quando o Danimal pina no bombe Que a rapaziada tem que tampar o bombe do Danimal Não é não? Dá um improviso Faz uma banga pra mim Tá tudo certo Filho aqui A pipoquinha aqui Filho A pipoquinha tá pronta Filho Isso aí meus cria Filho Vem aqui Olívio Olívio Pede pra ele aumentar nosso salário Olívio É ano novo chinês Ele tem que fazer Agora você está Ele é o que? É da Black Dragon Olívio? Olívio O que ele é da Black Dragon? Black Dragon Olívio O salário dos cria Muito bom Olívio Muito bom Olívio Eu vou te dar uma parte Você vai ganhar 10% Vamos cidadinha Ai ai O seu seu rapaziada Qual é rapaziada? Não, não Calma aí 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 O Vianinha tá cortando o cabelo do Netzinho aqui Vai ficar bonito Acabou a bateria Vai ter que botar no cabinho Ai cara A gente tem sempre um plano B Vai só botar no cabinho Vai ficar a gente jogando o Criseme Carma aí Já tô morrendo Ih Vian Isso não vai dar tamanho Olha o tamanho do cabinho Cara Mano Deita ali Mano Vai ter que deitar ali Pernas pivadas ali Pra cortar o cabelo Na moral mesmo Ai A jupeteria Corre isso aqui Rapaziada Aqui ó Serviço de qualidade Vianinha Se não jogar DM Se tiver pinando Se ganhar uma carreira No Crossfire Aí ó Já tem um lugar Onde buscar seu lugar ao sol Vai tá aqui Agora aqui ó Tentando arrancar A navalha do Prestobal Aqui Tá osso E aí Vianinha Como é que tá procedindo O corte aí Não tem que fazer Marketing aí Bote de qualidade Só com a gente 21 Equivale a 10 reais Rapaziada Grava aqui atrás Aqui ó Tô gravando aqui Vem cortado Aqui rapaziada Pra você não O que? Vou botar defeitos Rapaziada Eu vou gravar depois o final Como vai ficar Mano Que aí se importa Mas a pô vizinha Tá bem gameada Aqui você vê Aqui o cabelo Do menino caindo Cadê a máquina Mostra o pente Improvisado Rapaziada Situação Minha máquina aqui Minha máquina queimou Tá ligado Essa minha máquina Que é profissa No mais alto Queimou Aí a gente tá improvisando O pente Segura o pente Com a mão mesmo Tá ligado Nossa fichinha de gudiborra Mas o notizinho Vai ficar bonito Vai ficar bonito O cara tem um gigado Cortar não fica Cortar não fica não É na valha aqui Pra fazer o pente Chora não Só quem tirou ali Tem que ter ainda Tem que tirar Tem que tirar o aço Quadradão Meu filho Salve rapaziada Aqui tá falando É o Danimalzinha Hoje eu tô gravando Esse videozinho aqui Pra agradecer a vocês Pelos 40 mil inscritos Que o canal bateu Acho que tem uma semana Pra quem não sabe Tem mais ou menos um ano Eu comecei no início De 2017 Fazendo os vídeos Aqui pro canal Cuidando do meu canal Trazendo live E muitas coisas Então eu só tenho A agradecer Pra toda rapaziada Que sempre que eu Abro a live Tá aparecendo aí Eu posto o vídeo Tá me mandando feedback Tanto aqui no canal Quanto nas minhas redes sociais No Instagram No Facebook E apesar das críticas Da rapaziada Que sempre quer pôr o canal Pra baixo e tudo mais Eu tenho que agradecer A vocês mesmo Que vocês são F*** mano Pra quem não sabe Quem não tá muito ligado Eu tô aqui na China E é tipo do outro lado do mundo E o horário é totalmente diferente Eu tô 11 horas A frente do Brasil Então por exemplo Se é 10 horas da manhã do Brasil Aqui é 9 horas da noite Por aí vai Então É todo dia de manhã Eu acordo de 7 horas da manhã Pra poder fazer live Pra vocês Tá ligado rapaziada Isso tem que ter uma motivação Do caraca Então eu agradeço muito A vocês pelo Pelo retorno que vocês me dão Porque sozinho Eu não ia conseguir Estar acordando Estar tirando motivação Eu acho que só vem de vocês mesmo Eu sempre vejo Rapaziada comentando Qual é Dani? Faz live Que não sei o que Quando acontece alguma coisa Que eu não posso fazer live Escria tão Escria tão bolada Aí no Facebook Dando rage Falando que eu tô ralfado Que eu tô comendo Perna de gato Asa de morcego Então valeu rapaziada Muito obrigado aí E vamos continuar junto Nessa caminhada aí Que a gente ainda vai bater 100 mil inscritos Até o final desse ano Se Deus quiser Valeu meus inscritos Tamo ali junto Se a internet é boa Mas seu ping é alto Reduza seu ping Em até 70% Com o ping Primeiro link na descrição